É do Bruno Mota, um passe atrás, Cristóvão, vai tentar cruzar, perna canhota, levantamento, vai fazer o CSA, bateu pro gol e o gol! É inacreditável, velho! Gol do CSA, Valo! A jogada, o cruzamento da ponta direita, encontrou Yuri Castilho, livre, livre, aqui na ponta esquerda, o CSA faz a virada no Independência, Yuri Castilho de perna esquerda, agora CSA de virada 2x1. Ai, vamos lá!